A DC-IFIN TM90 é uma opção acessível para quem deseja um equipamento com recursos avançados de filmagem. Ela possui diversas funcionalidades, tais como Gravação em alta definição de 1080 polegadas Zoom óptico de 28x Estabilizador de imagem óptico Microfone estéreo integrado Tela sensível ao toque de 2,7 polegadas Possibilidade de capturar fotos em 3D Armazenamento interno de 16 GB e possibilidade de expansão através de cartão de memória SD Além disso, a HD-IFIN TM90 é uma filmadora portátil, o que facilita o transporte e o uso em diversas situações. Ela pesa apenas cerca de 200 gramas e possui dimensões compactas. Apesar de ser considerada semiprofissional, a HD-IFIN TM90 é uma opção acessível e barata em relação a outras filmadoras com recursos similares. Seu preço pode variar de acordo com a região e a loja em que é adquirida, mas geralmente fica na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000. É importante lembrar que a qualidade de imagem e som pode ser afetada por fatores como iluminação, movimentação da câmera e ambiente em que a gravação é feita. Por isso, é recomendável conhecer bem as funcionalidades da câmera e buscar boas práticas de filmagem para obter resultados satisfatórios. No geral, a HD-IFIN TM90 é uma boa opção para quem busca uma filmadora semiprofissional acessível e portátil, mas é importante avaliar suas necessidades e expectativas em relação à qualidade de imagem e som antes de fazer a compra. Precisando de filmadoras usadas é só me chamar no WhatsApp 16 9912 351 46 José Carlos. Deixe seu joinha se você gostou do vídeo e se inscreva no meu canal, ficarei muito agradecido. Obrigado pela sua visita. Atenciosamente, José Carlos. E Mikzica E like- hilarious E like- share E like- subscribe E like- share E like-�� E like- Pictou